Ezequiel nasceu com quase 4,5 kg. Os pais, Girlene e Edinaldo, são surdos e precisaram de uma intérprete de Libras na hora do parto. Adriana foi intérprete de Girlene no período da escola e fez questão de ajudar durante a gestação, nas consultas de pré-natal. Sentimos a necessidade de intérpretes na área da saúde, a gente sabe que é um processo de construção ainda na sociedade brasileira, mas que nós esperamos que no futuro isso possa cada vez mais se tornar acessível para o surdo. É ela quem me ajuda a conversar com a Girlene sobre a experiência que teve. Ela chegou ao posto de saúde, ela sentiu essa dificuldade por não ter o intérprete, daí a Adriana, que sou eu, a intérprete, a gente conseguiu estar ajudando ela um pouco através das videochamadas, mas ela ficou muito preocupada quando chegasse aos 9 meses, como que seria o parto, né? Então, a enfermeira falou para ela que ela precisava fazer uma cesárea e daí ela foi, né, de urgência. A Girlene acompanhou ela, então, lá no hospital, quando ela chegou, foi necessário fazer um ultrassom, meio que de emergência. Ela, e foi avisada de que precisava urgentemente ter o bebê, porque ele já estava com 51 centímetros e ia precisar fazer cesárea. Ela ficou muito preocupada, porque, e também muito emocionada nesse momento. Edinaldo conta que na hora do parto sentiu dificuldade na comunicação. A comunicação com o médico também, ela precisa ser clara. A dificuldade também nesse período de pandemia, por causa do uso da máscara, ele não consegue muito ver as expressões, a boca também, né, que muitos deles fazem a leitura labial e conseguem ter uma comunicação melhor. Mas a enfermeira acompanhou também todo o processo no momento do parto cesárea e daí, quando nasceu, ele chorou, ele ficou muito emocionado e muito satisfeito com aquele momento. A família ainda não sabe se o bebê também é surdo, mas a mãe acredita que não. Ele ainda vai fazer o teste da orelhinha, que detecta se recém-nascidos têm problema de audição. Esse teste é obrigatório e desde 2010 pode ser feito pelo SUS. A diretora do hospital onde Ezequiel nasceu, em Caldas Novas, também participou do parto. O mais incrível que aconteceu dentro da sala de cirurgia foi que quando Ezequiel nasceu, ele chorou tão forte, mas tão forte, que a mãe nos relatou o que ela escutou. Olha o amor de mãe, que é incrível. E ela imediatamente começou a chorar e o pai começou a pular dentro da sala de cirurgia. Girlene tem pouca audição no ouvido direito. Edinaldo ficou completamente surdo aos quatro anos de idade depois de um acidente. O sinal que eles fazem vem do inglês e significa I love you ou te amo em português. Eles garantem que não vão esquecer a experiência que tiveram, mas gostariam que consultas médicas, cirurgias e outros procedimentos fossem mais fáceis com a participação de intérpretes. Isso o intérpretes é muito importante na comunicação, no momento do nascimento de um filho, no atendimento médico, como que vai ser agora? O meu bebê for crescendo, for precisar dos atendimentos e daí vai escrevendo, a letra às vezes não é clara, é muito difícil de entender. Então é muito importante e é necessário o profissional intérpretes, a prefeitura, o governo, os espaços públicos disponham desse profissional.